Vejam agora vozes do além Vocês acreditam? Vocês creiam? Preparem-se Assistam 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 Espírito, telefone três dias depois da morte. Sessagem recebida até de setembro às 21 horas e 36 minutos. Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga três dias depois de sua morte numa mesa de cirurgia. Nesta gravação, aparenta uma pequena criança à procura de sua amada mãe. Aqui uma voz espectral parece afirmar que está em um lugar além das dimensões. Nesta, aparenta alguém receber algum tipo de visita e que iria guiá-lo. Neste outro, aparenta ter uma criança perdida no além-vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se quer manifestar de alguma maneira? Ou você queira manifestar de alguma maneira? Ou você queira manifestar de alguma maneira? A CIDADE NO BRASIL 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 A Franca diz que consegue se comunicar com o filho que já morreu através deste gravador, é um gravador comum, ela liga o gravador duas pequenas caixas de som, põe uma fita, deixa pra gravar e se dirige ao filho como se estivesse conversando com ele. Segundo ela, as respostas, muitas delas, pequenas palavras, são captadas pelo gravador. Franca só tenta o contato com o Didi quando está sozinha em casa, pois precisa de silêncio e concentração absoluta. Para ela, uma das mensagens mais nítidas foi gravada numa noite de sábado. Enquanto falava do carinho pelo filho, ouviu duas palavras de Didi. O que fala, cara? O que fala? Didi. Didi é o que me ama. Eu não. É muito, cara. Eu não me encargo, meu irmão. Franca exige outra gravação em que ouve o filho assobiar. Esse é o Didi assobiando. O que você disse? Eu achei que está pesquisando. Na maioria das vezes, só ela consegue decifrar as mensagens. A voz aparece sempre muito baixa e fraca. Mas nessa vida, é possível ouvir um elogio para a mãe. Franca usava uma camiseta de... Vozes captadas do além. Deixe seu comentário. Você está linda, mãe. Você é belíssima, mãe. E faça sua inscrição. É a voz dele. Obrigado.